Eu hoje estou no mesmo lugar, no lugar onde tudo um dia começou Nem sei como aqui vim parar, talvez seja a lembrança que ficou desse amor Eu vejo meu tempo passar e toda essa saudade vem me castigar Não marquei nem mesmo hora pra chegar, mas vim na esperança de te reencontrar Eu sei, tanta coisa mudou ao redor, um amigo distante passando perguntou por nós Nem tive coragem de me expressar, mas notou nos meus olhos e viu que o pranto rolou Chorando demais eu me desabafei